No ano de sua estreia no Campeonato Brasileiro de Marcas, a Renault venceu 8 das 16 provas disputadas. No ano de estreia do Campeonato Brasileiro de Marcas, a Renault venceu 8 das 16 provas disputadas. A Renault terminou na segunda colocação entre as montadoras graças aos excelentes resultados de seus pilotos das equipes C2 Team e Full Time Sports. Gabriel Casagrande da C2 Team foi o piloto que mais venceu no campeonato com 5 vitórias. Fábio Carbone e Rubens Barrichello da Full Time Sports também deram brilho à Renault. Além das provas, a Renault promoveu ações com diversos públicos no Campeonato Brasileiro de Marcas, como clientes, brand lovers, colaboradores, jornalistas e autoridades. Entre as ações, houve Trash Drive do esportivo Sandero RS 2.0 e volta rápida com o Fluence de competição. Houve ainda a torcida Renault, uma ação que privilegiou os colaboradores e os familiares, levando mais de 3 mil pessoas para as arquibancadas. Na boutique Renault, os visitantes puderam comprar camisetas, bonés, miniaturas e bicicletas e entre outros itens do universo da marca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho